E aí, DJ Leo Castiano, tá travando todos os maloca do baile, cachorro? Desse jeito, como que os caras vão voltar pra casa hoje? Vai segurando, cachorro... Atenção todas solteiras, então desce nesse instante Vai rebolando gostoso ao vivo no canal funk Então aproveita aí, novinha tu vai sentar Atenção mulher solteira, sacode e vai começar Atenção mulher solteira, sacode e vai começar Naquele pico novinha safada, então vem jogar pra frente Vem novinha, safadinha, pico ela quer, que que ela quer? Pente, 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 me pôr tudo na mina carente Pente, 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 me pôr tudo na mina Pente, 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 me pôr tudo na mina carente Pente, 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 pente Immediça a tudo da minha varrente Tô abusei toda a minha pirauca Faz um barulhinho que é muito bolado Ela não põe pra que ela não caça a pia Vamo pirã jogando pro alto Vapo, 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 bate a plous enqurites do saco Vava pro vava pro vava, bate a pulseita do saco Abre, fecha, fecha e abre, abre, fecha, fecha e abre Na treta do canal funk, hoje tu tem sacanagem Abre, fecha, fecha e abre, abre, fecha, fecha e abre Na treta do canal funk, buze rola sacanagem Vem mulher pro canal funk, buze encontro das gostosas Vem mulher pro canal funk, buze encontro das gostosas O ZW ele é foda, pega piranha e ainda deixa ela torta Ele te come, te come, te come, te come, te come Depois liga fora, ele te come, te come, te come, te come Depois liga fora, taca buze tá por cima de mim Ela tá com xerex e material, taca buze tá em cima de mim Ela tá com xerex e material Vem piranha safadinha, no canal funk você ganha pau Vem piranha safadinha, no canal funk você ganha pau Na moral, na moral, na moral Ela vai contraindo a buzeta do pau Na moral, na moral, na moral Ela vai contraindo a buzeta do pau Nunca não foi que ela nunca sabia Ela tá rebolando com falta de pau Nunca não foi que ela nunca sabia Ela tá rebolando com falta de pau Nunca não foi que ela nunca sabia Ela tá rebolando com falta de pau E aí, DJ Léo Castilho, tá trabalhando todas as maloca do baile, cachorro? Desse jeito, como que os caras vão voltar pra casa hoje? Vai segurando, cachorro Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado